Agora 10, 20, 30, 40, 41 terabytes, meus amigos, hoje o vídeo vai ser muito bom. Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e sim, tu ouviste bem, aqui à minha frente estão 41 terabytes. Onde é que tu já viste 41 terabytes no mesmo sítio? Não é fácil de encontrar e sim, isto aqui é tudo para um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo sobre a minha nova NAS. Se tu gostas de tecnologia, fica porque acredita, isto não é a tua NAS normal, isto é um equipamento muito avançado e é um vídeo que eu tenho a certeza vais adorar. Vais querer fazer igual? Provavelmente não vais ter essa necessidade, porque isto aqui, claro, já não é para uma pessoa normal. Eu preciso de 40 terabytes por causa de tudo o que gravo aqui, mas já vamos falar mais sobre isso. Ora, antes de começar o vídeo, vem aqui o Bernardo do Futuro com uma camisola diferente e tudo e sim, tenho-te prometer que não é a última vez que vais ver esta camisola no vídeo para te dizer, para te falar do giveaway que te tinha prometido há uns vídeos atrás. Como tu sabes, a RBA patrocinou aquele vídeo em que eu andei a espalhar alguns destes minerais, desta coleção de minerais com o selo nacional geográfico, minerais que vêm dos 5 cantos do mundo, andei a espalhar alguns pelo setup, um deles até está ali atrás, viste esse vídeo, aquele vídeo, como eu gravo os meus vídeos, se não viste, podes ir ver, link na descrição. Mas eles repararam que houve até bastantes de vocês que acharam isto uma ideia até engraçada e então quiseram patrocinar também este vídeo, mas com quietos, que é tu que estás aí desse lado, vais poder ganhar de forma totalmente gratuita, não um, mas dois minerais. E repara, estamos aqui a falar de super minerais comparado com o tamanho normal dos minerais da coleção. Não, Bernardo, a goniatite não é um mineral, é um fóssil, um fóssil que vem deste animal aqui, grande animal aqui. Vá, volta lá para o vídeo agora. Mano, repara-se só na quantidade de anos que não tenho de ter passado para isto ter cristalizado desta maneira, mano, é incrível. E este aqui mesmo é muito, muito clean, isto pode servir mesmo para uma peça de decoração boda-fix. E para participar, totalmente grátis, o giveaway começa hoje e vais ter todos os detalhes no link na descrição. É muito, muito simples, vai ser o primeiro link, portanto, vai checar, vai participar, boa sorte. E depois vou escrever uma mensagenzinha também na caixinha de quem ganhar os minerais. Portanto, é assim um bónus. Vamos voltar ao vídeo. 10, 20, 30, 40. 40 terabytes. Além disso, tenho só aqui dois SSDs M.2 MP500 da Corsair, cada um deles com 512 gigas, que vão estar a trabalhar em RAID 0, portanto, o dobro da capacidade, e aliás, a capacidade dos dois juntos, o dobro da velocidade. Portanto, tem aqui um terabyte de SSD muito, muito rápido, que vai servir como caixa. Eu já te vou explicar mais disto. Eu estou a me desiasmado. Ora, aqui temos a estrela do chão, é um NAS da QNAP, com este nome complicado, claro, vais ter os links todos na descrição, se quiseres checar preço, disponibilidade, todas as características e tudo, mas este é um NAS muito especial. E porquê? Por isso é que eu estou a me desiasmado. Este NAS tem conectividade Thunderbolt 3 e 10 gigabits, e é por isso também que eu preciso de um SSD a fazer caixas. Basicamente, mano, eu colo cash e a caixa, é que eu estou sempre a dizer cash, dinheiro, e depois a caixa, memória. A culpa é dos meus agentes. Opa, isto não convém cair, eu vou meter isto deitado, que isto não convém mesmo cair, se isto cai, está aqui um investimento grande que vai ao ar. Se vocês sentissem o peso disto, isto é mesmo pesado, isto pesa a memória, pesa a 10 terabytes, vazios, para encher com vídeos, trabalho, coisas parvas para meter aqui no YouTube, que lindos. Eu já não posso esperar mais por te abrir, pá, tem que ser. Só de ressalvar, porque sim, há sempre uma coisa que me impede de abrir a caixa, dizer que um NAS é como se fosse um computador. Eu já te vou mostrar, mas é um computador, tem os mesmos componentes que um computador. Tem um Intel Celeron, é um processador, tem 8 gigabytes de RAM, como estás a ver aqui. É um computador normal, só que é um computador que tem um propósito específico de servir de armazenamento. Um armazenamento grande, para poderes lá meter muita coisa e que está sempre ligado, sempre ligado à rede, para poderes estar sempre lá a meter e a tirar coisas. Bits, informação, cenas. Ora, welcome, thank you very much. Ele diz aqui, welcome, thank you for choosing K-NAP. Claro que eu ia escolher a K-NAP, é uma marca super respeitada. E estamos a falar da minha informação, portanto, é uma coisa que eu realmente, eu prezo bastante e não quero perder. Então, tinha que ir com uma marca respeitada, quer para a NAS, como também para os próprios discos em si. Teria sempre que ser uma marca respeitada. Eixi, que sentimento de satisfação. Ui, está forte. Aqui está, meus amigos, isto é uma NAS, é um computador cujo propósito principal, isto tem um software lá dentro, tem um software da K-NAP, não é o Windows ou o Mac. É um software escrito especificamente para o armazenamento de dados e depois o software, eu já fiz um vídeo, vou deixar também na descrição, em que dei um log-through do software. Mais assim ou por um menor, dá para fazer muita coisa, desde juntares com o IFTTT e imagina, tiras uma foto no teu smartphone e vem logo aqui para a NAS, meu, dá para fazer infinitas coisas. Claro que o propósito principal, imagina, no meu caso vai ser guardar aqui os vídeos e depois editar os vídeos diretamente daqui, porque lá está, eu tenho aqui Thunderbolt 3, portanto, 40 GB por segundo, ou uma ligação de 10 GB por Ethernet, mas ainda vou precisar depois, e depois vou-te mostrar tudo no conjunto, vou precisar de um adaptador ali para o meu MacBook Pro, Thunderbolt 3 para Ethernet, porque o Thunderbolt 3, ele só tem aqui, como estás a ver, tem aqui duas portas, mas é para fazer o Daisy Chaining, ou seja, só uma delas é que liga ao computador, e vai ser ligado ao iMac que eu te mostrei no vídeo anterior. Mas repara aqui o que eu estava a dizer, tem Thunderbolt, HDMI, tem duas portas Thunderbolt, uma porta de 10 GB de Ethernet, e ainda duas slots M.2 SSDs, que é onde, claro, vão estes dois meninos. Temos que montar tudo agora, esta é a melhor parte, é montar tudo, e depois, claro, ver como é que funciona e ver quais são as velocidades, essa parte também é top. Já a parte da configuração, eu não gosto muito, mas eu espero que seja fácil, tu sabes, se viste o vídeo, mais uma vez está na descrição, eu já tenho ali um NAS, é um NAS de 12 TB, que já está a ficar cheio, sim, um NAS que tem 4 discos de 4 TB cada um, exatamente, e todos juntos, quase que dá só um destes, isto porquê? Porque eu tenho aqui, acho que é em RAID 5, em que um dos discos é redundância, o que é que isto quer dizer? Que um dos discos, é o que eu vou fazer aqui também, um dos discos pode falhar, que não tem problema, a informação continua cá toda, é só tirar o disco, meter outro, e ele automaticamente vai reconstruir o volume completo. Agora perde, exatamente, eu não vou ter aqui 40 GB, eu vou ter aqui 31 GB, vai ser estas 3, imagina, mais 1 TB, teras, não é gigas, é teras, terabytes. Gigas era um bocado pouco, 30 GB é tipo um vídeo meu, aliás, nem chega. Mas basicamente vou ter 31 TB de espaço útil, depois o outro vai ser a redundância, caso uma destas coisas falhe, eu espero que não, isto foi bem caro, portanto, à partida não vai falhar, mas se falhar, existe essa redundância, é sempre bom. Proteção, redundância, é o melhor, o melhor, a tensão a seguir a remover este plástico, peraí. Ai que eu não aguento, até ficar com os calores agora. É muito forte para remover estes plásticos. Já agora mostra aqui a interface atrás, duas entradas para microfone, isto aqui é para coluna, 2 HDMI's, porque podes, imagina, podes ter aqui um servidor de Plex e podes ligar isto à tua televisão, e a própria interface permite ver os tuas filmes e séries logo na televisão, sem testar aí para nenhuma aplicação, se não tiveres uma Smart TV, por exemplo. Tem aqui 4 USBs 3.0, mais 2 GB Ethernet e aqui um 10 GB Ethernet. Muita conectividade. E depois lá está, as coisas que podes fazer aqui são infinitas. Imagina, estás a ficar sem espaço, podes fazer a Daisy Chain de NAS da QNAP, exatamente. Mas imagina, já tens um disco rígido de mais 5 TB, podes ligar aqui por USB e podes metê-lo a fazer um backup deste NAS, podes meter a ser espaço extra, há tanta coisa que podes fazer. Ele até tem aqui uma porta USB na frente e o que tu podes fazer, imagina, tens aqui uma pen que ligas e ele faz automaticamente, assim que tu ligas aqui a alguma coisa, ele faz automaticamente o backup, sem tens de clicar em nada, para a NASA em cima. Eu tinha muita, muita coisa, era um vídeo de 3 horas, se eu te dissesse tudo o que podes fazer com isto, é uma caixa mágica preta dos diabos, vamos instalar coisas. Ok, vamos ver o que é que há na caixa, primeiro. Manuais sempre bons, por acaso, este manual vai ser útil, este eu acho que vai ser útil porque configurar isto é uma coisa um bocadinho tech savvy, é fácil, qualquer pessoa consegue, mas tens que dar uma olhadela no manual. Power brick, pilhas para o comando, fantástico, cabo Ethernet, outro cabo Ethernet e o comando em si, lá está, se ligares isto por HDMI, eu acho que não vou fazer, por enquanto não vou fazer. Vamos deixar aqui dos parafusos, ui, espera lá que a diversão ainda não acabou, espera aí, ui, espera aí, este já não foi tão bom, é pena, este tem potencial, ui, este foi melhor. Isto aqui permite-te instalar 100 ferramentas, podias deixar só assim, pá, mas eu por segurança ele incluí aqui parafuso, eu vou meter aqui os 3 parafusos atrás, aqui assim, tal, tal, tal. O meu kitzinho aqui do iFix, e que, meu, adoro esta cena, se quiserem dar sponsor. Bem, parafusos todos instalados, falta só instalar aqui os SSDs, antes queria-te mostrar aqui por dentro, que é para veres realmente que isto é um computador normal. Isto é um bocado difícil de ver por causa da luz, mas repara aqui, tem aqui a RAM, que já agora se quiseres podes trocar, ele vem com 8GB, mas se quiseres podes trocar, tem aqui a RAM, tem aqui o processador, tudo está aqui deste lado. Falta-me só agora descobrir onde é que eu instalo os SSDs, que não se está a revelar a tarefa mais fácil do mundo, mas um gajo há de chegar lá. Eu estou a mexer nisto, eu parece que estou a mexer no meu bebê, na minha criança, na minha cria, porque eu realmente não sou a com discos rígidos, tenho aqui a ampulheta a rodar aí dentro, porque tens de ter muito cuidado. Pá, isto deve haver aqui uma cena qualquer. Tem que ser, não é? Será que é aqui? Não. Ele aqui os SSDs não me diz porque é um add-on, quando nem o livro de instruções te safa. Sad days. Vou ter aqui o meu Surface. Mano, e agora estou a fazer obras, agora eu não entendo. Ah, já percebi, afinal tens de tirar aqui os parafusos atrás, pá, era atrás, pá. Manuais de instruções a servirem para alguma coisa. Estou a esventrar mesmo esta cena toda. Olha aí, uma nage nua até, eu nem sei se isto do YouTube se aceita isto. Isto é um bocado porno ou mais. Ok, agora tenho que remover isto. Ok, agora tenho que remover a IT5, está bem? Bem, agora sim, depois de uma aventura que se revelou não ser assim tão fácil, os SSDs estão instalados, eu não instalei nenhum thermal pad, eu depois vou ver como é que estão as temperaturas que estão boas. Ou se tenho que revisitar isto aqui, pá, à partida, não haverá problema porque ele está a fazer bom contacto aqui. Mas vamos ver. Vamos agora instalar tudo e ver como é que são as velocidades, configurar as cenas, a parte importante. No entanto, eu vou dizer, ok, esta nage aqui já não é para um consumidor normal, mas este processo de instalação é um bocado mais difícil do que deveria de ser, ok? A CanApp, se calhar, tem que, para a próxima, repensar aqui como é que deveria ser o... O processo de instalação das drives é super simples, é parecidíssimo a qualquer uma das outras nages da CanApp, mas o dos SSDs é mais complicado. Como viste, é uma coisa que se faz, vai-se à net, vê-se e faz, mas podia ser mais simples. Has técnicas do Bernardo. Bem, a parte com as ferramentas está feita, agora vem a parte que a mim, pelo menos, me dá mais prazer, que é meter isto aqui. Tau, tau, ui, bam, está feito, está pronto a ligar, ei, falta mesmo só meter aqui a tampinha. Meus amigos, temos a nage prontíssima. Bem, já liguei a nage à eletricidade, agora vou ligá-la à internet, claro, ela tem que estar ligada ao teu router ou a um switch e a seguir o que eu vou fazer é ligar por o Thunderbolt 3, o meu Mac à nage. Temos tudo. Vamos clicar aqui no botãozinho. Há vemos nage? System booting. Há vemos nage? Checking memory. Está a checar as cenas. Iniciou o hardware. Até agora parece que está tudo a correr bem, mas vamos ver e depois comentamos. Mal eu liguei o Thunderbolt, apareceu logo aqui criando uma conexão Thunderbolt com o nage. Not bad. E o CanApp Finder encontrou logo aqui. Agora tem que configurar o nage primeiro antes de poder meter lá coisas. Ora, isso faz a install.canapp.com. Inicializar. Nome do dispositivo. Ora, um bom nome. Um nome grande. Um nome... Vamos lhe chamar o Benny41. Pronto. Ok, a partir de agora apareceu aqui o guia de instalação inteligente rápida onde eu vou conseguir. E agora o meu agente está-me a ligar. Man, rica gente. Interromper-me a meio de um vídeo. Ok, chegamos agora aqui à parte que eu vejo que é mais importante e que te quero explicar um bocadinho, que é a configuração dos discos. Repara que ele está a detectar todos os discos, cada um com 9,3 terabytes. E depois tem aqui os tais RAIDs que eu estava a falar, que tu podes escolher várias coisas. E depois tens aqui o saber mais, e ele explica-te o que é que cada um deles é. Eu vou escolher o RAID 5, que é aquele que eu estava a falar há bocado. Pode falhar um disco, fica tudo bem à mesma, se falharem dois aí perca a informação toda, mas a probabilidade de falharem dois discos ao mesmo tempo é baixa. Portanto, para quatro discos, se eu tivesse oito, eu fazia com dois. Mas assim, prefiro fazer só com um, não tem problema. Ele estima aqui que fiquem 27,05 terabytes por utilizar, portanto livres. E depois vou meter aqui o volume máximo e ele vai-me criar o RAID. E pronto, meus amigos, está a cozinhar. Ele agora ainda vai demorar um tempinho a cozinhar, mas depois devemos ter o nosso NAS completamente pronto. Depois a parte do SSD de caixa é uma coisa que eu ainda vou ter que estudar como é que se faz e depois vou-te mostrar isso no vídeo que eu vou fazer com o workflow já todo. E o que eu quero, como te ia dizer, o que eu quero é editar diretamente do NAS. Exatamente. Eu quero meter, imagina, o vídeo que eu estou a gravar agora, pego nesse vídeo e meto no terabyte de SSD que está aqui dentro. E com isto ligado por Thunderbolt 3, já vamos ver as velocidades que conseguimos, eu quero poder editar diretamente do NAS, para não ter que estar a ter os cheiros no meu computador. Ok? Que tenha os cheiros no NAS e dite logo de lá para não ter problemas de espaço no computador. Quero até ver uma forma de automatizar a questão, de maneira a que quando acaba o vídeo, mande logo, ou seja, aquilo que eu meto na pasta de um terabyte, mande logo direto para um arquivo. Tem maneira de fazer isso? Lá está, vou ter que estudar, vou ter que descobrir. Isto é um processo de aprendizagem, isto dá para fazer muita, muita coisa. Pô, Bernardo, o que é que aconteceu? Me daste de roupa? O que é que se passou? É verdade. Porquê? Porque é o dia a seguir, aliás, é dois dias a seguir do último clipe que tu viste. E porquê? Porque ele demorou bastante tempo a configurar, ok? Ontem ele já estava configurado, mas eu não pude gravar o vídeo. Mas ele demorou bastantes horas a criar o raid, a formatar as drives, tudo. Porque ele faz tudo, claro. Faz do início ao fim, não é uma formatação rápida. Então demora, mas está feito e está quase tudo a funcionar. Quase. Quase sendo a palavra-chave. Então, o raid quase com 30 terabytes está a funcionar perfeitamente. Já tenho aqui a pasta, já te vou mostrar o que é que não está a funcionar ainda. Não está a funcionar ainda os SSDs M.2. Eu não devo ter ligado isto bem aqui dentro e então não está a reconhecer, não está a aparecer como existente. Portanto, ainda tenho que dar aqui uma volta, mas não estou preocupado. Vou fazê-lo depois e no próximo vídeo em que eu te mostrar todo o workflow, tu vais perceber, eu já te vou mostrar que os SSDs já a funcionar. Agora quero-te mostrar sim o que é que está a funcionar. Para que é que eu vou usar isto? Vamos ver. Então, basicamente eu posso vir aqui ao Finder e vais ver aqui a pasta YouTube. É exatamente a pasta da NAS. É a pasta com os 30 terabytes e estás a ver que eu até já cá tenho coisas. E como é que são as velocidades dessa NAS? Perguntas tu e muito bem. Este foi todo o propósito de ter uma nova NAS. Ora, aqui tens uma print screen tirada ali no meu iMac que está ligada por rede, por Ethernet Gigabit. E é as velocidades que tu esperarias. Os 110 megabytes de write e 110 de read é, no fundo, um bottleneck do gigabit. 110 megabytes equivalem mais ou menos a 1 gigabit. Mas atenção, isto foi ali no iMac do outro lado. O que me interessa é saber como é que foi aqui no MacBook Pro ligado por Thunderbolt 13 e acredito que é uma diferença bem grande. Tau, 353 de write e 582 de read. Meus amigos, isto sim, são bestas de velocidade. Com esta velocidade eu já vou conseguir fazer aquilo que quero que é editar no Final Cut diretamente da NAS. Neste momento o bottleneck já não é a ligação porque Thunderbolt 3 permite até 40 gigabits por segundo e atenção, os cabos são caríssimos. Eu acabei de comprar um cabo na Amazon de 2 metros, custou-me 60 euros. É ridículo. Eu sinto-me roubado, sinto-me assaltado, sinto-me mentalmente violado. É mau. É mau. Mas tem que ser. Mas neste momento o bottleneck são mesmo os discos que estão aqui dentro e por isso é que eu quero. A tal caixa de SSD em read 0 de 1TB que basicamente eu vou escrever do computador, portanto Thunderbolt 3, diretamente para o SSD, não para o HDD e a velocidade vai ser ainda maior quando eu conseguir configurar. E só para te mostrar aqui e fazer aqui um teste no Final Cut, vou importar fecheiros diretamente da NAS, como estás aqui a ver. Vou arrastar aqui para a timeline. E como tu consegues ver, temos aqui uma scrubbing performance muito, muito boa. Repare, isto são imagens 4K e não está a ter problema nenhum em ter a que andar aqui pelo vídeo. Portanto, meus amigos, eu diria que mesmo sem a caixa SSD, eu diria que conseguimos atingir o nosso objectivo. É um grande produto, não é nada barato, sobretudo a configuração completa não é mesmo nada barato. Se forem os links na descrição, é que se escapaste de assustar um bocadinho, mas vale a pena se, claro, se tens um business, vais fazer dinheiro com isto, se é só para o teu próprio prazer, para guardares as tuas fotografias de família, nem sequer penses numa coisa assim, não é? Agora se é para uma coisa mais à séria, uma pequena empresa, como é o caso do meu canal de YouTube, serve perfeitamente, é muito, muito bom. Claro que é como te digo, tem muitas mais funcionalidades que tu poderás explorar. Vai ver vídeos na internet, se despertou a curiosidade, escreves aqui na App Software e vejo que tem muita coisa, até tem um português, o Roberto Jorge, que fez uma review muito extensa sobre o software, vai ver. E pronto, por hoje foi isto. Espero que tenhas gostado do vídeo. É um vídeo diferente, um vídeo que demorou bastante tempo a fazer, mas os esforços que uma pessoa faz porque gosta do que faz e para tu poderes ver sempre a melhor tecnologia aqui em Portugal. Meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui foi o Bernardo, por hoje é tudo.